Eu acho que a masculinidade são, por essência, sempre em crise. Que raio de razão é que os comandantes militares, os snipers, os oficiais dos campos de concentração, porquê que todos eles, invariavelmente, eram homens? Eu costumo dizer, ainda estamos na época das primeiras. Já há a primeira mergulhadora, já há a primeira isto. Está tudo mesmo, tudo cristalizado. Que acha que nós não temos capacidade de representação de um cigano ou de um afro, dá muita comissão às pessoas. Eu devia ser bruto, mas não, eu sou sensível. Afinal, eu sou homem, eu não sou.